Fala, galera do YouTube! Beleza? Não é Guilherme Guilherme aqui. É o seguinte, galera. Hoje eu vim trazer pra vocês 5 dicas, sim. Eu separei 5 dicas pra como você pode melhorar no Warzone. Tanto nas partidas como antes delas começar pra te ajudar muito bem pra você conseguir ganhar mais e mais partidas, né? Que vão te ajudar demais. E fica até o final que eu separei uma dica que caso você seja um jogador rushador, você vai conseguir aumentar muito mais suas kills caso você não tenha não conheça essa dica, beleza? Então é isso. Vamos lá e bora pra dicas! Bom, já no início, né? É na tela de carregamento praticamente quase, né? Que é quando o nosso jogo carrega. Que ele dá essa opção pra gente escolher o nosso loadout. Sim, quando a gente pode escolher o nosso loadout aqui no pré-lob. E a coisa que você vai fazer é a seguinte já marcar o loadout que você deseja jogar aquela partida porque assim quando você for selecionar a sua caixa, você consegue selecionar infinitamente mais rápido. A coisa que eu faço é, vamos supor, eu pego esse loadout e eu quero jogar com ele durante a partida. Então, toda vez que eu for puxar a minha caixa, né? Vamos supor, aqui não é a caixa eu já demonstro a caixa pra vocês. Ele já vai estar com essa bolinha aqui do lado. Eu, como sou do mouse e teclado, eu vou ter que selecionar. Mas pra quem já é do controle, a caixa já vai vir selecionada. E isso é muito bom porque você vai conseguir pegar a sua caixa logo nos primeiros segundos pra ninguém vamos supor, você tem que ficar escolhendo lá o loadout e por isso você pode perder tempo e alguém vindo pelas tuas costas te matando. Quando você for pegar o seu loadout, né? No controle, obviamente, é muito melhor. No mouse e teclado, ele já fica selecionado o que eu quero. E quando for no controle, ele já vai abrindo a sua opção. É só você clicar logo o botão de pegar. E pronto! No seu loadout, você não vai precisar ficar escolhendo o seu loadout. É só simplesmente pegar ele que você vai conseguir pegar ele muito mais rápido, né? Então, é uma dica muito boa. Bom, a próxima dica que eu venho mostrar pra vocês é com a seringa. Todo mundo sabe que a seringa te deixa mais rápido, certo? Mas tem um jeito de você dar um boost na velocidade da seringa absurdamente. Eu vou usar a seringa pra vocês. Meu personagem já corre assim automaticamente. Então, eu vou mostrar pra vocês essa linha. Se eu ativar a seringa, né? E for correndo, vamos supor... Qual que eu boto? Aqui, ó. Seringa. Aqui, ó. Olha como é que eu ando rápido. Olha aqui. Mas, até aqui, mais ou menos até aqui, o efeito da seringa passou, né? E esse foi o tempo que eu levei. Só que é o seguinte, a seringa tem um boost no slide. Então, se você pegar, vamos supor, a seringa, usar aqui a seringa e for dando slide, você consegue chegar aqui muito mais rápido. Você consegue... Tipo assim, depende da arma também, porque você precisa estar com uma arma que você consiga se movimentar mais rápido. Mas, pode ter certeza que quando você dá um slide com a seringa, você consegue um boost considerável na sua velocidade. Então, a minha dica é... Preze toda vez que você estiver com a seringa pra fazer dois slides com ela, caso você queira se movimentar rápido. E pra safe ou algo assim. Se movimente, faça slide com a seringa, que você pode ter certeza que você vai alcançar seu inimigo, ou vai alcançar a safe e o gás muito mais rápido, né? Então, a próxima dica é essa. Use seringa com slide. E a próxima dica que eu venho pra vocês dar é pra vocês evitarem fazer. Eu vou até me proteger aqui um pouquinho, porque eu tô no meio da partida aqui ainda. Mas é o seguinte, vocês têm que evitar fazer... Tá vendo slide cancel? Todo mundo gosta de fazer slide cancel, né? É uma coisa básica. E se você quer aprender a fazer slide cancel, se você for um iniciante no jogo, clica aqui no vídeo que tá na playlist, que vai te levar pra um guia de movimentação pra você aprender as movimentações mais básicas e melhores que você vai usar em toda a Warzone, beleza? Então, a dica é você não fazer slide em terrenos que vão pra baixo, né? Uma inclinação pra baixo. Por quê? Porque o Warzone, ele tem um bug que eles já falaram que iam corrigir, que falaram que corrigiram e nunca chegaram a corrigir, que é o bug do slide. Que quando você faz um slide em uma posição que vai pra baixo, a sua mira simplesmente buga. Vamos supor, se você precisa matar um cara que tá aqui, vamos supor, deitado, tem um cara aqui, e você faz um slide bem na hora, tá vendo que a minha mira sobe? Eu não faço isso. Eu vou ir 100% pra baixo e fazer o slide. Quem subiu a minha mira não fui eu, e sim o jogo. E ele não vai deixar eu abaixar a minha mira por algum tempo. Então, se eu ficar assim e tentar abaixar a mira, você dá pra ver que ele faz um tec, tec, tec e não consegue abaixar. Porque o Warzone é um bug. Então, a minha dica é, evite fazer slide cancel e slide em geral em movimentos que vão pra baixo. Tem vezes que isso buga e dá pra você fazer, né? Mas a maioria não dá. E você provavelmente já morreu, e vai morrer muito por isso. E às vezes você nem sabia desse bug, mas é assim que acontece. E eu mesmo, e aqui todas as vezes que eu tô tentando fazer, eu tô tentando mirar pra baixo, e eu não consigo. Porque o Warzone não deixa. Então, a próxima dica é, não faça isso. Próxima dica, galera, é o seguinte. O Warzone, ele é um jogo que vara tiro. E muita gente ou não sabe disso, ou não consegue aproveitar isso da maneira certa. Mas o Warzone, sim, é um jogo que você consegue varar tiro. E a minha próxima dica é, tente varar o máximo que você puder. Principalmente, nessas barracas. Não são todos os materiais varáveis no Warzone, mas alguns são. Tipo, como algumas caixas, algumas paredes, algumas casas, né? E alguns materiais. Então, você consegue. E essas barracas são um exemplo claro. Pena que não caiu ninguém aqui pra eu conseguir demonstrar pra vocês. Mas, são varáveis. Então, a minha dica é, tente sempre varar o máximo possível. Você deu um daninho no cara, o cara pegou um coverzinho, Tenta atirar nesse cover. Por mais que, talvez, essa parede não vare, Ela... Se ela varar, você vai matar o cara. Se ela não varar, é só você recuar e recarregar a arma. Então, caso o cara tenha ficado com de vida, Peu, tenha fugido alguma coisa, Tente atirar nas paredes, nos covers. Assim, você pode ter certeza que, alguma hora, você vai acertar e vai matar o cara. E só lembrando também, né? Que se você tiver com aquela vantagem de marcação do cara, Se você conseguir atirar nele por toda a parede e marcar, Assim, vai ficar muito mais fácil também. E, dependendo da arma, ela vara mais fácil. Uma LMG vara praticamente qualquer parede e vai te ajudar demais. Então, se você quiser aprender a ser um jogador varável, Vá com a LMG, que vai te ajudar demais. Obviamente, não é a mais vantajosa possível, Mas, se você tiver um pinguinho de vantagem e a parede for varável, Você vai matar o cara. E aquelas barracas lá que eu mostrei são 100% varáveis. Então, se você estiver naquela situação, Pode atirar que você vai matar o cara por trás da parede. A próxima dica e última, que é a mais importante pra você pegar kills, É o seguinte. Isso eu tirei de uma live minha. Pra quem não sabe, também eu faço lives. E é o seguinte. Muita gente provavelmente não sabe disso. Mas, sabe no Rebirth Island, ou no modo ressurgência do King Kong Caldeira que tá tendo agora? É o seguinte. Quando você atira no PQD, ele pega e dá aquele spawn protection, sabe? Em vez de ele quebrar o colete do cara, ele mostra um escudinho. Só que você... Muita gente para de atirar achando, Não vou matar por causa que o cara tá protegido. Aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Esse spawn protection existe, Mas ele não te deixa imune, né? Então, é tanto que se você também estiver no ar e alguém começar a te atirar, é melhor você desviar. Porque ele não te deixa imune. A única diferença é que você recebe 25% do dano. Então, vamos supor, se você precisaria de um tiro pra matar o cara, você teria que dar 4. A não ser que HS, porque HS, se eu não me engano, conta o tiro completo. Então, foque sempre em HS, nos caras no ar. E, se for no peito, na perna, essas coisas, ele vai dar só 25% do dano. Então, vamos supor, se a arma tem um dano... Tipo assim, se o cara estiver muito longe de você, a sua arma vai ficar mais fraca. Com 25% só do dano, obviamente, vai ficar muito, muito mais fraca. Mas, se a arma for forte, o cara tiver a média distância, alguma coisa assim, vai dar muito bom. Tanto nessa parte da minha live, que vai dar spawn protection do cara, obviamente não é agora. Que vai dar spawn protection no cara, e o cara mesmo assim vai morrer. Vai mostrar os escudinhos na live, querendo ou não, né? Essa live estava acontecendo, foi uma partida que eu fiz muitas kills, foi uma das partidas mais daoras, né? E aí, o cara vai dar o escudo e ele morreu. Há tanto aparecendo escudinho que dá pra ver aí no vídeo, né? Então, saiba que se você precisar dar tiro e o cara estiver no arpe aqui dessas coisas, e você querer aquela kill, pode atirar, que pode ter certeza que se você acertar todos os tiros, o cara vai morrer. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, por favor, não se esquece de deixar aquele likezão bravo. Caso você tenha gostado dessas dicas, e se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse. Aqui na playlist tá aparecendo vídeo de dicas, aqui no card, que você... Se ainda não achou a dica que você quer, aqui não se preocupa, tem mais 10 vídeos de dica pra te ajudar nessa playlist. Faz maratona lá que eu tenho certeza que você vai virar um pro player no final desse vídeo, se você tiver dedicação, beleza? Então é isso, um grande abraço do Guilherme, valeu, falou e fui!